Rapaz, nós morando lá no Montes Alto, aí o carro de som passou de tarde. Amanhã todo o rapaz que tem de 17 a 18 anos é para se achar cedo lá no colégio, que o comandante dos 50 bis da Imperatriz já está no hotel e veio com dois tenentes para alistar essa rapazia de anova aí que está no ponto que fez 18 anos. Os cabos já ficaram todos com medo. Rapaz, aí tinha um primo meu, o Toninho, e o nome da mãe dele era Dona Mundica. E o irmão dele era o Francisco. Aí eles pegaram cedo, foi o primeiro, mais ou menos o quinto da fila. Aí ali naquele tempo, pobre naquele tempo, filho de pobre era igual o Bujão de Gás, só tinha o resisto. Aí levava, já chegava lá com resisto na mão. E o comandante desse véão alto, com uma daquelas boinezinhas que parecem assim, uma casca de melancia, só deu uma banda na cabeça, cara ruim, menino. Cedo. Aí quando ele chegou, e aí botaram a mesinha aqui, em cima da calçada do colégio, e o comandante sentado aqui na mesa, com dois tenentes, tudo vestido na farda do exército do lado, e ele anotando tudo aqui na praxeira. Aí falou assim, disse... Como é que tinha o nome, rapaz? Antônio Francisco da Silva. Você sabe o que é aquilo ali? Aí ele... É uma bandeira. Bandeira não, aliá vem a sua mãe. Você fica sabendo de uma coisa, que da hora em diante, que o homem se alista para entrar no exército, mãe dele acabou, ele não tem mais mãe aqui. A mãe dele é aquela ali, ó. A mãe pátria, viu? Aquela dali, da agora para frente, que é a sua mãe. Que é a bandeira do Brasil. Aí pegou o exército e botou no bolso. O primo dele chega e entra na fila. Aí quando o primo dele entrou, disse... Como é seu nome? Raimundo... Raimundo da Silva... Raimundo da Silva Carvalho. Você já sabe o que é aquilo ali, não é, Raimundo? Que está na ponta daquela vara. Ele disse aí. Quem é? Disse a tia Toinha, mãe do Francisco. Rapaz, só de medo, moço.